Os anos, atravessa a Avenida Miguel Badra, a rua Heitor Guimarães, um buraco enorme, cheio d'água. Eu me olhei baseando na calçada e falei, é raso, vou passar. Aí o carro ficou, atolou, travou, deu calço hidráulico no motor. Quem vê a calçada pensa que é raso, é rasinho, quem vê é rasinho. Eu não sou daqui, vou saber que lugar aqui é. Até porque isso aqui é um absurdo, porque todas as ruas estão secas. Se as ruas estão secas, é uma poça d'água, a gente não imagina que seja tão funda. Olha aí, super funda, olha aí, muito fundo. Eu vou recorrer, porque isso aqui é um absurdo. A prefeitura tem que tomar providências. Olha aí. Não parece tão fundo. É uma pegadinha aqui, né, a calçada, você olha, a calçada tá alta, ali tá alta. E ninguém vai imaginar que tem um rio aqui no meio. É a rua Heitor, acho que é Heitor, deve ser Helio Guimarães, Heitor. H. Guimarães. Eu vou recorrer, se vira. O motor travou, deu calço hidráulico, que quebrou o bloco do motor. Tá aqui, inchado, já fechou o capô. Vou levar no mecânico. E vou ver o que que eu faço. Agora vai ter que ser guinchoado, gastar com guincho. Depois eu vou pegar a nota e vou recorrer. Eu vou pegar a nota e 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 vou pegar a nota e